Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente feriado para nós, só que não né, porque eu estou aonde? Trabalhando, gente, estou aqui em Curitiba, acabei de chegar e daqui a pouquinho eu vou estar seguindo para o cliente, que eu irei carregar, porém meu carregamento não é hoje, só amanhã à noite, pensa, deixa eu só pedir a operação, pedir o meu token aqui, gente, só um minuto, porque senão vou ser bloqueada. Se eu não pedir, gente, eu vou ser bloqueada e pensa na situação, ninguém merece, né? Mas vamos lá, como que está o feriadão de vocês aí, eu espero que esteja tudo bem. Espero que esteja tudo em ordem. Isso aqui é calor, gente do céu. Está muito quente. Aí fala, como que a gente aguenta ficar dentro da carreta, nesse calor, para dormir, para descansar, para depois fazer um bom retorno? Ontem eu estava descarregando em Jordanésia, estava marcando 40 graus em Jordanésia, gente, 40 graus em São Paulo. Eu vou falar para vocês, eu não consegui dormir, não consegui dormir. E essa minha cara de cansada aqui é porque no calor não dorme, não tem quem durma. Você não consegue comer direito, você não tem fome, você não consegue dormir, eu não durmo direito. Então, eu fiquei meio exausta. Hoje, eu vou chegar lá no mega e eu vou dormir muito, porque eu tenho hoje de dia, hoje à noite e amanhã de dia para poder dormir muito. Não está aquele calor aqui, mas está abafado. Aí eu ligo o climatizador, deixo a janela meio aberta e, né, paciência, dormir. Que é o que tem para hoje. Depois de pegar uma marmita, comer uma marmitinha legal, é dormir. Descansar bem, porque a vida de carreteiro, ela é bem puxada, tá? É gostosa, não é ruim, mas é puxada, é cansativa, tem que ter muita força de vontade, tem que gostar, porque não é fácil não. É muitas situações. Essa noite, eu encostei para dormir, eu parei a carreta e dormi. Claro, lugar seguro, né? Porque ela está carregada, está descarregando agora. E eu literalmente dormi, gente. Dormi, porque eu não sou obrigada. Não dá, né? Só Deus. Nossa, vocês pediram para me mostrar a carreta por fora, né? Eu acho que eu vou... Chegando lá no Mega, eu faço isso, tá? Aqui eu não vou fazer, não, porque eu não sei se tem autorização. Aqui eu estou dentro do cliente, então eu acho que não é legal. Mas quando eu chegar lá no Mega, dá para me fazer. Dá para me mostrar para vocês. A carreta por fora no vídeo. Vocês viram que eu estou até com preguiça de falar, gente. Eu peço desculpa para vocês, de verdade. Eu estou com preguiça... Ó, minha unha quebrou, eu não consegui marcar manicure ainda. Eu estou com preguiça de falar, de verdade. Não é zoeira, não. Você está doido? Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Calor. E eu vou falar para vocês, eu não sou muito adepta ao calor não, viu? Eu prefiro mais um tempo mais fresquinho, sabe? Até, sei lá. Tem quem goste, mas... Nada contra. Mas eu prefiro para trabalhar, eu prefiro mais um tempo fresquinho. Porque eu dependo do frio para dormir, né? Para ter uma desenvoltura ali no sono gostosa. Tipo, chegar ali no mega agora e capotar. Nossa senhora, que sonho. Tem que estar fresquinho, ventando. Aí é uma delícia. Ai, meu Deus. Meu sonho. Eu vim até que tranquila hoje. Veio com sete toneladas hoje. Tranquilo. Suave. Eles estão descarregando a carreta. Estou só ouvindo... Vocês estão ouvindo esse barulho, ó? Esse barulho é eles descarregando a carreta. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí, eu vou tentar, tá? Tirar a câmera daqui de onde ela está. Que eu coloquei ela aqui num ponto estratégico. Vou tentar mostrar lá para vocês. Eu coloquei ela no suporte. Ai, vamos ver se eu consigo filmar lá para vocês. Vamos tentar? Eita, acho que ela está com 28% só de... Ah, não. Não. Minha bonequinha é bem bagunçada. Para variar. Gente, vou tentar fazer um segredo, tá? Para eles não verem. Essa daqui é a minha bonequinha por fora. Olha que coisa mais rica. Olha que coisa mais rica. Olha, gente. Para você ver como é a doca aqui, ó. Está vendo? Essa minha bonequinha. O fio tudo emaranhado. Olha como o fio está emaranhado. Tudo emaranhado nela. Está vendo? Até que ela está mais limpa. Eu pedi para lavar, né? Olha os pneus. Pediu para dar uma lavada nela. Ela ficou mais limpa. Olha, gente. Aqui é o lugar que a gente descarrega. O Hauer. Olha o meu bonequinha. Aqui dá um pouquinho mais que eu guardo e não vê. Senão ele vai brigar comigo. Está vendo aí? Olha que linda. Está a minha bonequinha. Eu tenho que depois passar um produto aqui nessa parte preta dela. Que está feio isso aqui, ó. Depois eu vou passar um produto. Alguma coisa para ficar. Vou comprar um produto para passar aí. Mas esse é o lugar que eu descarrego. Aqui em Curitiba. Super sossegado. Tranquilo. E aí eu sigo lá para o Mega para poder carregar. Está fechado aqui. Agora eu vou levar a câmera lá para o lugar de novo. Vocês vão ver. Olha, tem outro marone ali. Na hora que eu cheguei estava cheio de marone. É no armazém aqui que eu descarrego. Estava cheio de marone. Olha, gente, como está sujinha. Precisa limpar, né? Eu vou aproveitar esses dois dias para fazer uma bela de uma faxina nela. Vou colocar aqui de novo, tá? Então se der uma coisinha aí, porque eu estou colocando aqui. Preciso dar uma boa limpada nela. E eu vou aproveitar esses dois dias que eu vou estar parada lá para fazer aquela faxina. Talvez, gente, eu até mostre para vocês, viu? Eu limpo ela nela, como que eu limpo, como que eu faço, sabe? Vou tentar mostrar para vocês. Olha se ficou. Espero que tenha ficado bom de novo. Mas vocês viram minha bonequinha por fora? Minha coisinha linda. Fácil não, gente. Coisa de louco. Saia mais uma, fica legal. Não vou ter minhas sessões. Está vendo o barulho? Para vocês que estão aí, está dando para ouvir, imagina para a gente que fica aqui. Não tem quem dorme com isso, né? Não dá para dormir. Esquece. Você até quer dormir, mas não dá, não. Eu estou tão, tão molinha nesse calor que eu estou até com preguiça de falar. Eu ando muito preguiçosa para falar. Olha como balança a carreta. Não sei se vai dar para vocês verem, mas balança, viu, gente? Entretanto, quando a gente estaciona ali na doca, tem um cálcio que a gente precisa colocar tanto no pneu... Tanto no pneu. Dos dois lados do pneu, segurando o último pneu da carreta, né? Coloca um do lado e o do outro. Se a carreta vier movimentar, não cai a plataforma, que eles colocam uma plataforma, né, de ferro da doca para a carreta, para poder passar os pallets. E aí ela fica praticamente assim, apoiada um pouco na ponta. Então a gente coloca esse cálcio para quando eles fazem esse movimento, aí a carreta não balançar e não vir a escapar a plataforma que eles colocam. Então tem todo um cuidado com isso também. Por isso que tem que estacionar certinho. Tem que estacionar literalmente certinho. Porque se você coloca um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, não consegue abrir a plataforma porque é a conta. Literalmente a conta. A carreta ali para abrir, para poder descarregar. Minhas unhas estão horríveis. Você está doido. Está sendo aquelas meias largadas. Está terminando. Quando o barulho vai ficando muito mais forte, porque está chegando aqui nessa parte da... No final da carreta, o barulho vai ficando muito mais forte. Amores, mas é isso por enquanto. Quero mostrar para vocês. Estrada quando eu estiver saindo daqui eu coloco para filmar, tá bom? E desculpa o meu desânimo. Não estou de mau humor, não estou triste, não é nada. É só preguiça mesmo. Falta de deitar e dormir umas 10 horas seguidas, que agora eu só sei o que é dormir picado. Então é isso, viu, meu desânimo. Mas eu estou aqui. Beijo. Até daqui a pouco.